Jospo começa, 30 segundos, solta o pit de DJ Leslie Você tá ligado no dance que eu rimo tanto, eu sei que é o CH que rima do Espírito Santo Mas quem sabe mano é só comédia, hoje você volta sem essa viagem, eu sou sua tragédia Já deu pra entender que eu tô sozinho, mas eu vou te brecar no meio do seu caminho Porque quem sabe mano que eu me ponho, eu sou um cara que põe o fim no seu sonho Já deu pra ver, truta, aí até aparecer no jornal um MC falecido no terminal Você sabe mano, você pega a visão, hoje a sua passagem é pro inferno e não vai ser lá no busão 30 segundos, eu sei a minha dieta de resposta, solta o pit de DJ Leslie Aê, aê, vem na vibe geral, vem na vibe geral Você sabe que sua mente, hoje eu vou pro campo, muito fácil falar CH do Espírito Santo Hoje eu entro na sua mente, CH do Espírito Santo, um espírito independente Coisa que você não conhece, você lê um livro, você sabe que agora você vai correr perigo Você fala de tragédia, eu sou calamidade, eu morro mais tragédia, eu viro uma entidade Coisa que você não vai conhecer, CH agora te bota parar, correr, sabe por quê? Agora eu te paro, CH do Espírito Santo, mas o meu sobrenome é trabalho Coisa que você não confia, trabalha, sua mente tá presa, tá numa anistia Poucas ideias, para e não para quem gostou da rima do Jaspo Poucas ideias, para e não para, CH Poucas ideias, para e não para, CH do Espírito Santo, um espírito de DJ Se cartola, pode que você nunca vai conhecer, já sabe que CH, te bota pra correr Sabe por quê? Hoje nasceu seu fim, se agora vai te mostrar que combinamos bem assim Porque você nunca vai te malchapa, conhecimento eu sou o Nilton, você é a placa, sou uma lasca Por isso, você vai estar da equilibrado, e batalha comigo, você nunca tá preparado Eu respeito o seu black rapaz, mas CH com o mic é um afro-samurai 30 segundos Jaspo, direito de resposta, solta o beat de DJ Leslie Vira vibe família, ó, 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 Vira, ó Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 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 Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver A minha rima é espírita, cê falou que é uma entidade, todo mundo aqui é uma física Até porque a sua rima aqui é patética, você é do filho de santo ou é divina comédia? Não tô entendendo, até porque tio, não vai ter que te mandar, sua puta que te pariu Ele falou que é entidade, eu sou inteligente, só que o rei tentando ligar, é homem presente E você quer se parar, mano, aqui no abismo, então cê vem de outro estado, pregar o seu paradiso Não tô entendendo, parça, não te convém, todo mundo aqui é uma entidade física, porque você é mais que alguém Poucas ideias Poucas ideias Terceiro 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 Pariu para quem gostou da rima do CH Novamente, novamente Pariu para quem gostou da rima do CH Pariu para Joas friend Terceiro round E quem quer vencer o capulhão escrito o quê? SANGUE! Aê! Se agora começa, irmão, bate volta do acima de cada Canto o piti de que nespre E venha, venha E venha, venha E venha E venha Tu puxas, tu puxas Aê! Tu rupa, rupa, tia Judo ou pueti Que se s'canize Se, 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 se Tu rupa, rupa, tia Judo ou pueti Que se s'canize Se, se, se Deixa essa gata começar, eu vou te contrariar Você falou muita merda do sítio, agora eu te boto no seu peito lugar Você falou que eu era diferente, se ninguém quer que aqui eu te pago Não sou diferente, pegue todo mundo, mas eu vou vir no meu trabalho O que tu tá falando pra mim? Tu não perda, tá ligado? Eu tinha as ruas, mas não passa de nada Porque sabe que tu me conta, além de me dar sapatia Eu te metendo com o Zé Coisa, ele falou que eu sou só uma lasca Sabe, você tá aqui por ibope, eu posso ser uma lasca Hoje também era e fez revolução do hip hop Tu fala muita merda, se ninguém quer que agora é um absurdo Eu sou uma merda, ela não é certa, na mente certa, eu fio um aflito Ei, tu fala muita merda, camarão, se ninguém quiser que você tá perdido Eu chego aqui, não me respondeu, eu respondeu, eu sou adulto do trinta sentidos Nossa, eles falam que é merda, se vira adulto e manda um gesto em braço Alguém chama o caminhão de lixo pra pegar essa passagem de volta pra casa Tá que você é um adulto, mano, você não tá aqui em vantagem Ele veio do espírito do corpo, mas com cheio de adulto, tudo reciclagem Calacinho a boca, acabo com você e todo o seu câncer Fala que eu pego passagem, sou caminhão Aqui é a picó, você é muito puro Cê sabe que a rima não é merginho Venho pro pro caminhoneiro e o que vai do gelo Para parar o pradinho Nossa, puta que pariu, toda a tiozinha decorada, mano Aprende a fazer onda, a tiozinha decide E ainda mais na vez ele tá gesticulando Essa rima aí do caminhão é do speed Fica quieto só na sua vez Porque você é MC de Facebook Já que você caminhão é o primeiro caminhão A sua vida que duplique Cala sua boca, parceiro Você nunca é ligeiro Só Deus me ajudou quando eu ficava Irmão do sozinho e casal no chuveiro Ei, você tá falando do quê? Na moral, você não passa de pivete Eu quero que se lasque você Todos esses fombois que vivem na internet Porra de fombois que vivem na internet Deus te ajudou, pode crer E o que você fez até agora Para ele, mano, para nós te agradecer Não tô entendendo Puta de pariu, você tá ligado É se for assim Eu também passei muitas dificuldades na minha vida Sabe o que eu fico pra ajudar? Acreditei em mim Poucas ideias Barulho pra esse terceiro round de família Barulho pra quem gostou da rima do CH Barulho pra Joasbo Só pra confirmar Só pra confirmar CH Jaspion É isso CH passando pra próxima fase Barulho pro Jasbo E rapaziada Barulho pro Jasbo